No Brasil é possível mudar de nome sim, não é difícil, não é caro, não é demorado. Surge uma nova lei há pouco tempo atrás e a intenção dessa lei era facilitar a mudança de nome no cartório, você ir sozinho no cartório e mudar de nome com facilidade. Quando eu falo mudar de nome, é incluir, excluir, alterar, substituir o registro civil. Em 2004, o que nós precisamos conversar? Essa lei, linda na teoria, na prática não funciona, quando você vai no cartório, infelizmente você vai ter muita dificuldade de mudar de nome, não vai conseguir, o cartório vai se dispensar, vai falar que não faz, que precisa de um procedimento judicial. Então o lado ruim, o lado bom, que existe a ação, ela é simples, ela é fácil, ela é rápida, o custo também é baixo de honorário, de taxa judiciária e não tem réu, em regra não tem audiência. O nome da ação para mudar de nome é a ação de reticação em risco público. Essa ação você vai usar para incluir, excluir, retificar, alterar o nome, o registro civil. Nomes, prénome, sobrenome, nome composto, por vários motivos. Talvez o primeiro ano na maioridade, você não gosta do nome, te causa humilhação, usa o apelido. Então é possível você alterar de nome com muita facilidade sim. Então qualquer coisa eu estou à disposição, entre em contato comigo, porque o Sr. Júlio está aqui para te ajudar com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Um grande abraço.